Olha, sabe quando grita assim no São João? Olha a cobra! E todo mundo grita, é mentira! Bom demais, né? Agora, quando gritarem, é a cobra, pode ser verdade. Porque o número de cobras apreendidas e resgatadas no DEF só aumentou. Essa é a época do ano em que elas mais aparecem. Agora, você imagina estar de cara com uma jiboia na sua casa, na varanda, no quintal, na cozinha. A gente passou por isso e vai contar uma história pra você. Jiboia solta aí, na reserva ambiental, devolvida ao seu habitat natural. Essa jiboia foi resgatada dentro de um prédio da Asa Norte na última sexta-feira. Um dia antes, o Batalhão de Policiamento Ambiental tinha feito outros dois resgates. Um no Lago Sul e outro na Ponte Alta. Entre novembro e fevereiro, é normal aumentar o número de cobras em áreas urbanas. A chuva encharca o solo onde eles se encontram. Eles passam a época seca, normalmente, intocados. Eles não são tão vistos, principalmente na área urbana. E tanto na área rural, eles não são muito vistos. E aí, eles saem das suas tocas e acabam por ir para a cidade, para procurar de abrigo e também de alimentação. O que também aumenta o surgimento de cobras na cidade é justamente a proximidade de casas no habitat natural deles. Não é isso, Tenente Coronel Ramalho? Essa proximidade aqui, casas bem pertinho do habitat natural, faz com que as cobras apareçam dentro de casa? Sim, os animais estão vivendo no seu ambiente, né? E aí acabam por adentrarem a área urbana. O que a gente solicita é que as pessoas que moram próximo às áreas de ambiente natural façam a limpeza do terreno e, inclusive, mantendo acerado a separação entre o ambiente natural e as residências, de forma que o animal, quando for sair do seu ambiente natural, ele possa entender que ele está saindo desse ambiente natural e retorne. Essa bióloga explica que a pandemia fez com que aumentasse o surgimento desses animais nas cidades. Há uma redução da circulação de pessoas nas áreas e os animais se sentem mais confortáveis para fazer uma exploração maior e sair do seu habitat e buscar o abrigo nas casas, nas edificações. Em 2020, 153 gibóias e 89 cascavéis foram resgatadas, ou seja, retiradas da área urbana e levadas para o habitat natural. Só este ano, até o dia 20, 32 serpentes já tinham sido resgatadas, mas também existem situações em que as cobras são apreendidas porque estão sendo criadas ilegalmente ou porque são vítimas de crime, como o tráfico. E o número de apreensões aumentou. Foram 435 em 2019 e 608 em 2020. Os animais silvestres, que é o foco do batalhão ambiental, eles são conduzidos, se estiverem em boas condições físicas, se apresentar um comportamento normal, ele é imediatamente reintroduzido em uma das nossas reservas ambientais do Distrito Federal. Se o animal apresentar algum lesionamento já na análise clínica ou um comportamento anormal, está com uma movimentação diferente da normalidade, o animal é conduzido ao Jardim Zoológico de Brasília. Se o animal for exótico, por exemplo, uma cobra, a própria cobra naja, alguns tipos de cobras que não são da nossa fauna brasileira, ele é conduzido aos setas do Ibama e lá o setas vai dar o destino melhor para o animal. Então fica uma dica, se uma cobra aparecer perto da sua casa, nunca tente resgatá-la. Por mais que ele não seja peçonhento, os ofídeos possuem na sua boca diversas bactérias. Mesmo que ele não tenha peçonho e veneno, essas bactérias são capazes de causar grandes lesões no tecido humano, inclusive vira necrosar e perda de membro. Então a gente solicita que não faça captura, que ligue para o número 190, que nós vamos mandar uma viatura com os equipamentos necessários, como eu citei, e com o treinamento, inclusive, específico para a captura desses animais. Quanta coisa a gente aprendeu nessa reportagem, né? Então, vamos lá.